Olha, só de olhar o cardápio eu já tô com água na boca. Tóquio Sushi aqui no Alfa Shopping, tudo de extrema qualidade. Pra você comer bem, pra você que é apaixonado pela culinária oriental, esse é o lugar certo, tá? O cardápio é bem completo, tem várias opções de combinados. Aquele menorzinho, se for só você, ou se vier com a família toda passear no shopping, tem aquele combinado, tamanho família, com preços espetaculares, tá? O pessoal manda bem mesmo, tudo de extrema qualidade, pode confiar. Agora o horário de funcionamento pra você conhecer esse lugar é de segunda a sexta, das 11h30 até as 21h e aos sábados das 11h30 até as 20h. Até Carpátio de Salmão tem aqui, venha conhecer essa delícia, Tóquio Sushi.